Na Valência nós não temos nada com esse jogador, já falamos isso diversas vezes. Eu sei que é um jogador interessante, um jogador que anda fazendo gols, fez gols na Copa do Mundo, mas a gente não tem nada com esse jogador, e nem com esse nem com outros jogadores com contrato em vigência com seus clubes.